Como minha parede está com a pintura feia, eu começo aplicando um fundo branco nela. Eu uso tinta acrílica branca fosca para fazer esse trabalho. Se a sua parede está bem pintada, não precisa fazer essa primeira parte aqui. Deixe secar por 2 horas e agora já vamos pigmentar a tinta branca com os corantes marrom e preto. Lembrando que as cores ficam ao seu gosto, tá bom? E para fazer os tijolos, eu uso uma desempenadeira plástica de espuma com 11 cm de largura por 22 de comprimento. Vou fazer umas marcações para facilitar a aplicação. Eu marco 4,5 cm em cada lado. Faço a tinta para uma bandeja e com um rolo de espuma, eu pinto a minha desempenadeira. Na parede eu vou fazer algumas marcações para o trabalho ficar bem alinhado. Aí na sua casa você deve medir o meio da parede nos dois sentidos e marcar dois riscos assim. E agora ficou fácil de sair alinhadinho. Comece no meio e vá para as beiradas. Sempre um para o lado e o outro para cima. Observe as marcações que fizemos e não tem erro, gente. Deixe esse friso de 1 cm para ficar mais show de bola ainda. Na linha de baixo, faça todos os que são de lado primeiro. Bem simples, né? E depois as descidas. Eu usei uns 300 ml de tinta para fazer esse painel aqui. É bem econômico de fazer e a cada 4 apertadas da desempenadeira na parede, eu passei mais tinta nela. Esse trabalho é super rápido de ser feito e deixa até uma impressão de 3D, que é bem legal, né? Aqui eu passei mais uma fita crepe para não manchar a parede. E depois eu mostro como a gente faz os cantos, onde a desempenadeira não alcança. Nos cantos, você usa uma régua e acompanha o alinhamento. Aí marca com um lápis e usa um pincel. E está pronto o trabalho! Então é isso, gente! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, hein? Valeu! Tchau! Tchau!